Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou Jesus à multidão com seus discípulos e disse Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adulta e pecadora, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus, Em verdade vos digo, Alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus se dirige de forma muito forte para os seus discípulos, discípulos e os apóstolos. E vejam o detalhe, Ele vai falar de forma dura para os seus seguidores, apóstolos, os doze, e para os outros discípulos, aqueles muitos discípulos. E Ele vai falar para quem já estava seguindo a Ele há muito tempo, quem ouvia a pregação da palavra, quem ouvia o anúncio do reino, quem via os sinais e prodígios, tudo aquilo que Jesus ia fazendo, eles estavam ali presenciando, de perto, vendo tudo isso. E antes de Jesus falar de forma dura, como no Evangelho de hoje, antes um pouco Ele falou, para todos os discípulos também, que o Filho do Homem iria padecer muito, que Ele seria entregue pelos sumos sacerdotes, os escribas e fariseus, que Jesus iria ser julgado, que Ele iria ser morto, e que, ao terceiro dia, Ele ressuscitaria. Veja, Jesus já estava anunciando o que iria acontecer, já estamos nos aproximando da paixão do Senhor. Então, Ele já começa a alertar os seus discípulos. Mas veja bem, quando Jesus vê que Pedro, aquele que Ele estava preparando para ser o líder, que Ele iria deixar como chefe da igreja, quando Ele percebe que Pedro não tinha entendido nada até aquele momento, é só observar nas leituras de ontem, Jesus chama até, repreende Pedro, dizendo, afasta-se Satanás. Porque Pedro estava dizendo o contrário do que aquilo que Deus já tinha preparado para o Cristo viver. E veja, quando Cristo percebe que Pedro não tinha entendido nada, Ele disse, os outros não entenderam também. Então, Jesus, é como que Ele disse, espera aí, vou reunir todos, então Ele chama, é o Evangelho de hoje, Ele chama todos os discípulos e os apóstolos para perto dEle, e daí Ele exorta de forma dura. Porque Ele disse, se eu não exortar agora de forma dura, com palavras duras, esse povo que não entendeu nada, me seguindo esse tempo todo, não entendeu nada, vão se perder quando a perseguição for real. Quando começar realmente a perseguição, eles não vão suportar. Então, Jesus reúne todos. E veja bem, a mesma forma que Jesus falou de forma dura para os apóstolos, Ele fala para nós hoje também. Não é à toa que Ele nos reuniu aqui, nós aqui no santuário, aqueles que estão, aonde estão acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, também reunidos. O Senhor nos reuniu para falar essa palavra hoje também. De forma dura. Porque nós também precisamos escutar isso. Porque nós somos homens e mulheres de cabeças duras também. Esquecemos o que o Senhor nos manda fazer, esquecemos a palavra de Deus em certos momentos, e ainda mais providencialmente nas vésperas dessa festa mundana do carnaval tão pecaminosa. Aí que nós precisamos escutar de verdade essas palavras duras do Senhor. Essa festa que muitos jovens se perdem. Quantos se perdem aí nessa festa? Famílias que são destruídas por adutérios, mulheres que, vivendo uma vida num sexo desregrado, acabam engravidando, depois cometem um pecado maior do aborto. Jovens que, nessa festa do carnaval, acabam sendo introduzidos numa vida da drogadição. Outros ainda mergulham ainda mais. Então, mais do que nunca, providencialmente, nessa sexta-feira, véspera, esse final de semana, onde muitos se entregam ao pecado, nós precisamos escutar. É só ver depois que nós vamos ver tantas fotinhas das pessoas no carnaval com bebida, com copos de bebida na mão. E muitos ainda que se dizem cristãos, que vão lá e se embriagam e mostram fotinhas nas redes sociais, mas têm vergonha às vezes de andar com a Bíblia, têm vergonha de anunciar a palavra, têm vergonha de levar uma cruz no peito ou de ir no meio do mundo dizer que é cristão. Mas não têm vergonha de mostrar a vida pecaminosa. Então, as palavras são essas que foram proclamadas no Evangelho. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Jesus estava falando, exortando aquele povo de cabeça dura. E fala para nós também, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Meus irmãos, estar na caminhada com o Cristo não é como um parque de diversões, que nós vamos, nos divertimos durante um final de semana, depois voltamos à vida normal, depois, quando queremos nos divertir, vamos novamente. não é somente ir num final de semana num rebanhão e se alegrar ali e depois volta a vida novamente contrária, ir num encontro de carnaval, um final de semana de retiro e depois volta a vida velha novamente e vai ficando assim, vivendo de encontros, de momentos, mas não vive totalmente aquilo que o Senhor chama. Nós precisamos ser radicais na vivência do Evangelho, precisamos ser radicais, precisamos ser santos. O Senhor não admite não ser radical na busca de viver aquilo que Ele nos manda fazer. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? De que adianta nos divertirmos, buscarmos a felicidade que nunca encontraremos nas coisas desse mundo e em pessoas? De que adianta vivermos mergulhando em tantas opções de felicidade aparentes, sendo que nós corremos um grande risco de perder a vida eterna? De que adianta acumularmos momentos de felicidade aparentes que só vai trazer mais carência ainda, mais problemas ainda, se nós corremos um grande risco de perder a vida eterna? E aí, mais forte ainda que o Senhor fala, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos e anjos. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, ele também se envergonhará de nós. É uma palavra que nós devemos guardar aqui e aqui, na mente e no coração. porque se nós nos envergonharmos diante desse mundo, envergonharmos do Senhor, lá também ele fará o mesmo. Muitas vezes nós estamos na caminhada, dizendo está na caminhada, mas vivemos um cristianismo como eu acho que deve ser. Às vezes, muitos cristãos começam a ir aderindo a opções do Evangelho para ficar mais adequada à sua vivência. Às vezes, porque está vivendo uma vida mergulhada em situações de pecado e, às vezes, quer enquadrar o Evangelho e a palavra do Senhor de uma forma que fique aceitável, que fique mais fácil de viver o Evangelho. Quantas nós vemos pessoas querendo moldar o Evangelho às coisas do mundo para que fique mais fácil de ser vivido, mais ainda para encobrir aquilo que está vivendo de incoerência. Vou lembrar aqui um termômetro que a palavra de Deus nos fala em João 15 que nos mostra se estamos no caminho certo ou não. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Cristo falando. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. se fosses do mundo, o mundo gostaria de nós. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Se me perseguiram, primeiro, perseguirão a vós também. O Senhor falando também no mesmo sentido desse Evangelho de hoje. Se o mundo nos odeia, é porque nós estamos no caminho certo. certo. Veja, se o mundo olha para nós e fica irritado porque nós estamos vivendo na coerência do Evangelho, estamos no caminho certo. Agora, se o mundo nos aplaude, algo está errado. A fé cristã nunca poderá se enquadrar ao mundanismo. A nossa fé cristã nunca pode se enquadrar às coisas desse mundo. Como diz no Evangelho, há essa geração adúltera e pecadora. Portanto, o pensamento da igreja, ele nunca vai se moldar ao pensamento do mundo. O mundo quer, às vezes nós vemos o quanto o mundo quer forçar a igreja a se moldar ao mundo, a ir se enquadrando às coisas desse mundo. É só observar quando a igreja toca em pontos fundamentais da fé, naquilo que realmente toca no mundo, nos erros do mundo, a mídia cai em cima da igreja e começa a jogar todo mundo contra o Papa e contra isso e contra aquilo. Meus irmãos, enquanto o mundo olha para a igreja católica apostólica romana com olhar de ódio e de perseguição, lembre-se, estamos no caminho certo. Porque o Cristo falou, se me perseguiram, perseguirão a vós também. Se me odiaram, odiarão a vós também. agora, se o mundo começa a aplaudir os nossos discursos, se aquilo que nós vivemos, as nossas obras, o mundo tem aplaudido, é um grande sinal que estamos no caminho errado. Se os nossos discursos estão agradáveis, louváveis às coisas do mundo, tenhamos cuidado, porque podemos perder a vida eterna. muitos hoje preferem, muitos hoje ficam com medo de perder seguidores nas redes sociais, cristãos, com medo de manchar a imagem diante do mundo e acabam com palavras mostrando um evangelho que não é realmente o evangelho que o Cristo nos mostrou. Se observarmos nos evangelhos, nesse de hoje, nesse que eu citei de João XV e em outros, o Cristo é radical. ele é muito radical, ou é radical ou não é, ou é santo ou não é, ou é perfeito na vivência do evangelho ou não é. Não existe um meio termo, uma geração morna não persistirá. Como diz na primeira carta que nós lemos hoje, São Tiago, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática, a fé seria então capaz de salvá-lo? Não. A fé, se não se traduz em obras por si mesmo, é morta. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Nós precisamos mostrar as nossas obras dessa vivência da fé em Cristo para que o mundo veja que é preciso viver a radicalidade do evangelho. as pessoas olham para nós, nós já pronunciamos, nós somos cristãos, nós falamos, somos católicos, apostólicos, romanos, somos cristãos, somos de Cristo, então vivamos conforme o Cristo nos manda viver, bata no peito e diga eu sou cristão e não tenho vergonha e não me envergonharei do evangelho nem do Cristo diante dessa geração que a todo momento busca odiar o evangelho. O salmo responsorial, esse salmo 111, nos fala da felicidade que nós devemos viver. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Sua descendência será forte sobre a terra e abençoada a geração dos homens retos. A felicidade virá se nós estivermos plenamente buscando a coerência do evangelho. Do contrário, a infelicidade virá. Por mais que as aparentes felicidades que o mundo apresenta e a pessoa achar que está na plena felicidade está enganando-se a si mesmo. Felicidade plena, como o salmista diz, é todo aquele que caminha e busca com carinho a lei do Senhor Deus. Haverá glória e riqueza em sua casa, permanecerá para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso, compassivo e com luz brilha nas trevas para os justos. Se nós vivermos na coerência do evangelho buscando Cristo em tudo e ser perfeito, nós, como diz o salmista, seremos luz em meio a essa geração que anda nas trevas. Nós já somos luz, mas se não iluminarmos, de que adiantará? Nós somos sal. Se o sal perde o sabor, será jogado fora. Se a luz não brilha mais, não serve mais. Então, assumamos aquilo que nós já somos, sal e luz do mundo e que o mundo veja em nós o Cristo que nos pede para viver a santidade e a radicalidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.